Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh caríssimos telespectadores da ITV estamos neste momento no aeroporto de Moçambique mesmo na cidade de Maputo onde vai decorrer dentro de alguns e pouquíssimos instantes a recepção do nosso tão esperado e ilustre Cheikh Abdul Mohsin Al Qassim que vem de visita a Moçambique este Cheikh que entre tantos aspectos em que se destaca é neste momento um dos dirigentes um dos líderes da Sagrada Mesquita Masjid Al-Nabawi na cidade de Madinatul Munawara nós estamos aqui para conversar com alguns dos representantes aqueles que estão por detrás e que são responsáveis por esta chegada do Cheikh queremos aqui conversar também com membros do Conselho Islâmico de Moçambique que está aqui muito e bem representado e igualmente com o Cheikh assim que ele adentrar esta sala e ir aos direstira e ir aos direstira O que é o que é o que é? O que é que nós sabemos que há uma pessoa muito grande em Islã e na América do Sul. Em nome do Senhor. A América do Sul está sempre atendendo com a relação e a relação entre as pessoas. E o que é 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 o que é. Diz que o Reino da Arábia Saudita tem estado a se esforçar bastante para criar relações entre os povos e as comunidades. E um dos grandes objetivos da sua visita aqui é fortalecer esta relação existente entre o povo saudita e o povo moçambicano, assim como as comunidades islâmicas da Arábia e do Moçambique. E como vão materializar estes objetivos, em termos de atividades concretas. O que é que ele vai fazer aqui, no それで? . . . . . . . que, inshallah, se dê a nossa vida em Mozambique. Nós vamos nos ajudar a ir ao desigualdade e ao desigualdade dos muslims, e ao nosso salão, a Deus e ao nosso salão, e ao nosso salão, nós vamos nos ajudar a ir ao mundo. E até mesmo a nossa vida, nós vamos nos ajudar a ir ao desigualdade. Uma das grandes questões é que ele vai fazer várias visitas às mesquitas, às comunidades, e vai transmitir uma mensagem extremamente importante no que diz respeito, portanto, à convivência pacífica entre as pessoas de várias culturas, várias religiões e fazer com que as pessoas, portanto, se esforcem mais nesse sentido. Sabemos que ele traz uma mensagem de paz e que vai fazer algumas palestras com vista a sensibilizar sobretudo a comunidade islâmica, que é muitas vezes connotada como estando ligada a atos de terrorismo que temos vindo assistir a nível mundial. Que mensagem ele deixa tanto para a comunidade islâmica mas como para a população em geral, para Moçambique, que está também a travar uma grande luta para a pacificação do país? Amém. Amém. Nós sabemos que é uma mensagem para o Senhor, a mensagem para o Senhor. O que é essa mensagem? Ou seja para os homens, ou para todos os homens, ou para todos os homens. Nós sabemos que o Nuzhanbiqa vive agora com problemas de problemas de arraba. E o mundo vive com essa mensagem. Qual é esta mensagem que de sábado, 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 e a cháabal, no Zambique. Allah, azzawajal, carama al-insan, ورفa a makanatah, وأحسana خalqahu, وأمرana bi-ihtiram كل insan, wa-ihtiram jami' al-adeyan, وan يعيش al-nas fi ulfa, wa maudda, fi-ma-beinahum. Sintetizando, diz que, portanto, Deus criou a todos nós, somos todos nós, criaturas de Deus, e, por essa via, portanto, Ele nos ordena a convivermos pacificamente, de uma forma harmoniosa, entre todos, independentemente da religião, portanto, que cada um de nós, portanto, segue. Portanto, esta é, em resumo, a mensagem de convivência pacífica. Eu gostava de saber quais são as expectativas que o Senhor tem com esta visita. Ele está em Moçambique, vai visitar diversos pontos e já sabemos qual é a mensagem que Ele pretende trazer, mas quais as expectativas que Ele traz consigo para esta visita a Moçambique. diz que, é também falado que o povo moçambicano é um povo, portanto, com um carácter excelente e também gostaria de ver esse carácter do povo moçambicano na realidade. São quantos dias de visita? Caminhão, Inshallah, 4 dias de visita. Não esquecer de comer uma tapa e um bom camarão. caros telespectadores, estamos neste momento ao lado do Cheikh Aminuddin Muhammad, que para além de estar aqui em representação ao Conselho Islâmico de Moçambique, também é uma das figuras mais importantes que está ligada a esta visita do Cheikh Abdul Mohsin em nome do Conselho Islâmico de Moçambique, qual é a relevância, qual é o grau de importância de uma visita desta individualidade que em Madinatul Munawara, uma das mais importantes cidades para o Islam, é o imã e que faz uma visita para o nosso belo Moçambique. Muito obrigado. Assalamu alaikum para todos os telespectadores. Só o facto de virmos receber uma personalidade, uma alta individualidade cujo valor aumenta-se ainda mais quando nenhum de nós, por exemplo, conhece o nome dele. O facto de atrair todos os muçulmanos para estarem onde ele está ou para irem ver ou ouvir ele é o facto daquela ligação que ele tem com a mesquita ou com o profeta Hamasal, a mesquita do profeta Hamasal. A gente costuma dizer que veio o imã de Masjid Nabawi, imã de Masjid Nabawi. Portanto, só isso indica toda a importância que este homem traz. Independentemente das qualificações que ele tenha. Mas ninguém está a vir aqui por causa das qualificações. Só o facto de Allah lhe ter escolhido para ocupar um lugar tão elevado que podemos dizer que é o lugar do profeta. Porque é a mesquita onde o profeta Mohamed próprio liderou os sonatos. Imagina, isso já supera qualquer... Quer dizer, isenta a nós procurarmos outras razões. Só o facto de ele ser o que a gente diz imã de Masjid Nabawi. Pronto. Isso já é tudo. É uma honra que Allah deu a pouca gente, talvez. Quando digo com isso, quer dizer que quanto às qualificações e graduações, até podemos encontrar talvez alguém superior a ele. No conhecimento, é possível, mas esta uma qualidade que ele tem supera todas as outras coisas do mundo. E é isso que atrai a todos nós. Portanto, não deixa de ser uma grande honra para nós vir uma pessoa da Arábia que está a ocupar o Moçalla ou o lugar do próprio profeta onde o profeta liderou o sonato. Estar ele hoje aqui conosco, isso em si próprio já é uma grande honra para nós, para Moçambique, para os muçulmanos de Moçambique e para o Islam aqui nesta terra. Muito bem. E como muçulmanos, o que é que nós podemos esperar desta visita? O chefe vai visitar diversos pontos do nosso país. O que é que os muçulmanos podem ficar à espera deste grande momento? Bom, já que disse que não deixa de ser uma alta individualidade só pelo facto de ele ocupar aquele cargo que ocupa, portanto, eu acho que ele traz grandes mensagens para nós e uma mensagem que vem diretamente de Madinah, quer dizer, do centro do Islam. Isso tem um grande significado para nós, não é? Podia estar, por exemplo, se fossemos para comparar, se viesse alguém por exemplo do Cairo ou alguém viesse da Índia e uma pessoa como era, este homem superava todos só pelo facto de ele estar ligado aquilo que nós em árabe chamamos Nisba, Nisba, a ligação, Nisba, portanto, eu espero que há uma sede, o povo está sequioso, quer ouvir alguma coisa, imagina, aquilo que costuma dizer em português que se o Moomé não vai para a montanha, a montanha vai ter com o Moomé. Neste caso, para você conseguir ouvir a ele ao vivo ou fazer falar atrás dele, tinhas que viajar tantos mil quilômetros para chegar lá e hoje Allah facilitou isso para muita gente ao dar essa honra de ter trazido a ele próprio para Moçambique e as pessoas que talvez de outra forma não tivessem essa oportunidade de ir fazer falar atrás dele lá diretamente, hoje vão conseguir fazer falar atrás dele aqui em Moçambique, portanto, Allah puxou essa honra de lá para aqui e Allah dá essa honra a quem ele quer. Caros telespectadores, como puderam ver, estivemos aqui para registrar em primeira mão a chegada a Moçambique do Cheikh Abdul Mohsin Al-Qasim que vem, o imã da cidade de Madin e o imã do Masjid e ainda tivemos a oportunidade de conversar com o Cheikh Aminuddin que será um dos indivíduos que terá a honra de contar com o Cheikh Abdul Mohsin como seu convidado especial no lançamento da sua obra que levou 40 anos para que pudesse ser concluída. Nós esperamos por si, esperamos que junte-se a nós sábado, Inshallah, para acompanhar este grande evento e também não esqueça de estar sempre ligado à ITV para acompanhar todas as atualizações sobre como acompanhar os programas junto do Cheikh Abdul Mohsin Al-Qasim. As imagens são de Mário Zita e Arafat Kossa para ITV. Música